Fala pilotos e pilotas, tudo bem? Baldrone na área de novo, vamos falar um pouquinho hoje sobre GPS, é GPS Rescue ou resgate com GPS. Então, tenho recebido infelizmente muita notícia e até muitos quads aqui para consertar de amigos que estão caindo aí com seus drones ou até mesmo perdendo ou então caindo no mar por conta de não ter um equipamento praticamente simples como esse. Hoje eu vou estar explicando como é que configura isso no Betaflight para vocês e a gente está evitando, até mesmo para quem faz um long range e quer entrar no long range, é um equipamento primordial, tá pessoal? Para testar o equipamento no limite aí e você ficar despreocupado, não vai tentar voar muito longe com o quad, às vezes com uma GoPro, né? O próprio quad é caro, os nossos bens aí são caros para estar perdendo assim, né? Então, vamos lá para a tela do Betaflight que eu vou estar explicando para vocês como é que faz essa configuração por lá. Beleza? Vamos lá. Vamos lá então. A gente já está aqui na tela do Betaflight, o drone já está conectado, tá pessoal? Olha lá, drone na bancada sempre sem hélice, tá? Independente de qualquer coisa, sempre sem hélice, segurança em primeiro lugar, pessoal. Vamos lá, o passo a passo aqui, ó. Portas, vamos na aba portas. A gente vai identificar na nossa controladora aonde foi conectado o GPS em alguma UART vaga, né? Vazia lá. No meu caso aqui foi na 4, tá pessoal? Eu soldei ele. Ele é como se fosse um crossfire, tem transmissão e recepção. Então, a UART também lá vai ter TX4, RX4. Então, pode identificar o fiozinho dele lá, que são transmissão e recepção. Conectar inverso na sua placa, né? E energizar ele. Na entrada aqui de sensores, ó, na direção da UART 4 aqui, a gente tem a opção GPS. Então, a gente vai ativar o GPS aqui e vamos salvar. Beleza? Vai retornar. Feito isso, nós vamos aqui para a aba configuração. Na aba configuração lá embaixo, ó, vamos ativar GPS. Ok? Aí aqui nós teremos os protocolos. A grande maioria dos GPS são U-Blocks, tá? Mas é sempre bom você confirmar no seu, na descrição, no manual do seu GPS, qual protocolo ele utiliza. No meu caso aqui, eu estou utilizando o U-Blocks. Então, acionei ele aqui. O balde pode deixar automático. Configuração automática também. Aqui pode deixar desmarcado e aqui também nenhuma. Ok? Salvar, não esquece sempre de salvar. Vai retornar aí. Aqui, agora, para o próximo passo aqui, vamos para a aba failsafe. O failsafe, de praxe, já vem configurado aqui para cair, tá? Em caso de falha. Então, a gente vai trocar aqui para resgate, GPS, tá? Essas configurações padrões que o Betaflight já nos traz, já são muito boas, tá? Vou estar explicando aqui as principais, que são essa daqui, a primeira, a segunda, a terceira e essa amarelinha aqui, tá? Aqui é o ângulo que o drone vai retornar para a base, de onde ele decolou lá, tá? Ele vai inclinar a 30 graus e vai voltar. Aqui, a distância aqui, ele vai subir ao momento que ele for acionado, em onde ele estiver. Ele pode estar a 2 metros de altura ali. Se você bater a chave do GPS em resgate lá, ele vai subir para 50 metros, de forma retilínea, vertical. E depois, quando ele atingir 50 metros, que ele vai inclinar a 32 e vai começar a voltar. Aqui, quando ele chegar a 50 metros da base ali, do return to home, de onde ele decolou, ele vai começar a descer. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é igual o DJI, que ele posa ali direitinho, não é recomendado que você deixe ele fazer tudo sozinho. A partir do momento que você... ele começou a voltar e você vai sentir pelos sticks ali do rádio, que você já está com o comando dele de novo, você desliga a chave ali e assume o controle do drone, tá? E você mesmo ou continua voando ou traz para a pouca. Aqui, nunca deixar ligado isso aqui, porque isso aqui não vai garantir que o GPS Rescue funcione, entendeu? Então, aqui é só para você permitir que ele consiga ligar quando você quiser. Se você desarmar, ele só vai ligar quando tiver 6 GPS atrelados. Quando conseguir carregar 6 GPS ali. Vocês vão ver que quando liga, demora um tempinho. Demora bastante ali para o drone te liberar para você armar. Por isso, porque ele fica procurando GPS ali e vai carregando, vai atrelando até o mínimo de 6. Ele só deixa você armar as hélices quando tem 6, no mínimo, 6 GPS atrelados. Você pode botar mais, mas eu acho que o mínimo aqui são 5. Geralmente, eu deixo 6 também, que é o padrão do Betaflight. Não esquecendo. Aqui, a altura máxima pode deixar. Somente segurança contra falhas. Eu também deixo sempre nessa alternativa. Não esquece de salvar. Vai conectar de novo. Vamos para a aba receptor. Nessa aba, pessoal, aqui eu vou armar aqui, eu vou deixar ligado aqui só para vocês verem eu acionando aqui a chave do rádio. Vocês vão identificar no seu rádio uma chave que vocês gostem aí para colocar o acionamento do resgate com GPS. Alguma chave aí que vocês queiram. Aí na aba receptor aqui, deixa eu ligar a bateria aqui, está sem hélice, tá, pessoal? Vocês vão acionar uma chave, está vendo? No meu caso aqui, eu coloquei um auxiliar 4. Aí, próximo passo, a gente vai aqui para a aba modus. Vamos identificar aqui onde está o GPS Rescue. A gente vai adicionar um intervalo. E aqui, já coloquei aqui auxiliar 4. Vou arrastar para cá para quando eu acionar, estar dentro dessa faixa amarelinha. Acionei minha chave aqui. Quando eu bater a chave para cá, ele vai acionar o meu GPS. E o drone vai começar a voltar. Beleza? A aba receptor, você vai configurando o seu rádio ali, um switch para você poder acionar. E vai aqui na aba modus adicionar esse intervalo no GPS Rescue para você poder ativar ele. Beleza? Próximo passo aqui. Vamos para a aba OSD. Aqui é onde você vai... Deixa eu voltar lá. Isso aqui foi só para mostrar, tá, pessoal? Se é amarelinho, nunca deixa ativado. Na aba OSD, é onde você vai colocar tudo que você vai querer demonstrar, tá? Visualizando ali na sua tela, né? De acompanhamento aí do teu GPS. Você consegue ver quantos GPS tem atrelados. Geralmente, eu coloco esses daqui. Isso aqui é muito pessoal, tá, pessoal? Mas vou mostrar os que eu uso. Vamos lá. Geralmente, eu coloco altitude. Coloco um cronômetro, né? O tempo de voo. A direção para a base, que é muito importante. Que é essa setinha aqui. Que ela te localiza ali. Te identifica no terreno. Quando você está voando, ela fica o tempo todo apontando para onde você está. Então, é bem legal essa setinha aqui. Uma das mais importantes. Para você saber, se você estiver perdido ali no terreno, aonde você está. E funciona mesmo, tá? Uso muito ela. A distância até a base. De onde o drone está até de onde ele decolou, né? Do RTH lá. Aqui a distância do voo, né? Aqui já é o total percorrido pelo drone. Vai te dar uma distância total do seu voo, né? A qualidade da conexão. O satélite GPS. Que vai te indicar aqui quanto o GPS está atrelado. E a parte de controle aí da sua bateria, né? Eu uso essa daqui. O consumo total de miliamperes. O que é bem legal que você vê um parâmetro bem amplo da sua bateria. Você consegue ver a velocidade também que você está deslocando. A voltagem da bateria e a voltagem média das telas. Esses são os parâmetros que eu uso, tá? Vocês podem ver que tem muitos outros aqui. Isso vai do gosto de cada um. Beleza? Eu vou salvar aqui. E essa foi a parte de configuração aí no Betaflight. Tá, pessoal? Dentro, assim, de casa, você não vai conseguir armar os motores, né? Tem que ser numa parte externa. Pra ele poder achar os GPS. Então, vamos fazer um voozinho externo agora. E eu vou demonstrar na prática tudo isso que a gente configurou aqui. O drone retornando. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Então, já estamos aqui na parte externa. A gente vai fazer o teste prático. Tá? Parte externa aqui. Tá? Aqui, vou mostrar pra vocês os equipamentos, tá? Vamos usar o meu Radiomaster. Tá com o Crossfire. Light, né? Que é o Full. A gente consegue até 2 watts com ele. De potência. Alimentando com uma bateriazinha externa. Aqui a gente não vai muito longe. Só pra demonstrar, né? A chave eu coloquei aqui. Aquele auxiliar 4. É aqui que eu vou acionar o GPS pra vocês verem. E o drone vai voltar. Tá? Aqui apresentando a aeronave. É um Mark IV. 6 polegadas. Tá? Tá com uma GoPro 10. Uma bateria de Li-Ion. Que eu mesmo faço. Depois eu vou fazer um tutorial pra vocês. Ensinando como é que faz. Tá com as antenas de Versity, né? Da Crossfire. São duas antenas, né? Pra você ter uma maior cobertura de sinal. Hélice Genfan. 643. Tá com uma Cacute. F4. Esque de 60 amperes. Essa é a aeronavezinha que a gente vai usar. Motores T-Motors. F60. Aqui o meu óculos. Que é um HDO2. Tá com uma antena da VAS. E uma da Lumini. De omni-direcional. E um painelzinho. Tá? A gente vai usar esse equipamento. Vamos lá pro teste prático. Então pessoal. Equipamento. Equipamento todo pronto aqui pra decolagem, né? Podemos ver ali, ó. Já tem 7 GPS atrelados, né? Tudo certinho. A casinha ali carregada. Que é o nosso Home Point. Então. Vamos decolar aqui. Bora lá. Beleza. Saímos aqui. Vamos ganhar altura aqui. Crossfire 2.100. Muito bom. Tá ventando bastante agora. 5, 50 metros de altura. Ah. Só pra vocês verem onde a gente tá. A gente tá nesse prédiozinho aqui azul. Tá vendo? E a setinha. Ela aponta pra lá, tá? Tá vendo? Então. Vou deslocar um pouco a frente. E vou acionar a chave aqui que eu falei pra vocês. O auxiliar 4 aqui. E vocês vão ver que o drone vai voltar. Deixa eu deslocar um pouco mais. Ele vai virar. Tá? Vou... Ele já está em 50 metros, mais ou menos. Que é a altura que nós tentamos lá no Betaflight, né? Mas... Vou deslocar um pouco mais pra frente. Aqui a gente já verifica aí a... A Dutra, né? O DR-116. Vou acionar a chave, hein, pessoal. Ó. Aqui onde eu falei, ó. Acionei. O drone virou, tá vendo? E ele... Bateria baixa. Ele vai voltando. Sozinho. Não estou fazendo nada, ó. Ele está apontando lá pra... A setinha está apontando lá pra aquela casinha lá. Onde a gente decolou. Tá vendo? Aquele prédiozão lá. Já está voltando. Ele vai dando uma acelerada sozinho. E vocês reparem que eu estou com o comando do drone. Mesmo ele voltando, mas eu tenho o comando dele. Chegando próximo da gente, a gente... Tira a chave, ó. Ele vai... Já está comigo, ó. Está no meu comando. Eu recomendo, quando os senhores forem testar... Recomendo muito que teste assim no baixinho, ó. Porque caso não acione de algum... Algum problema... Ele cai do baixinho, entendeu? Então... Vou acionar aqui pra vocês verem bem do baixinho, ó. Acionei. Ele vira sozinho, ó. Sobe até 50 metros. E já vem voltando, ó. Porque a gente está bem próximo, né? Então... Aí chegou próximo. Viu que restabeleceu os comandos. Tira. O GPS você assume os comandos. Beleza? Muito legal. Vocês viram que não falha, tá, pessoal? Bem de longe. De perto. Não pode ser muito próximo, tá? Tem que deslocar aí uns 200 metros pra frente, pelo menos. Vou vir pra pouso. Mas foi isso. Deu tudo certo. Vocês veem que a ferramenta é bem confiável. Aqui a gente já está me vendo ali. Pousar aqui devagarzinho. E é isso. Teste prático realizado com sucesso. Então foi isso, pilotos. Videozinho rápido sobre GPS. Resgate com GPS. Você que está pensando em fazer aquele voozinho mais longe. Não perca seu drone, tá, pessoal? GPSzinho. Vou estar deixando o link na descrição aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilhar. Deixar seu comentário aí. Dúvida, curiosidade. Pode deixar aí que eu vou responder todo mundo. Quem puder seguir lá no meu Instagram também. Sempre trago novidade. Coisa bem legal por lá. E pra não perder também os próximos vídeos que vão vir por aqui, tá? Muito obrigado. E até a próxima. Resgate com GPS.